Final de semana reúne a galera Não tá lento nada, nada de do retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda Deixa só no vácuo, se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção Um bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Aí rapaziada, é o seguinte mano, tô passando no início do vídeo aqui mano Pra falar pra vocês que esse e mais dois vídeos que eu gravei de RP, certo rapaziada Saiu com o audizão estourado porque eu gravei com o áudio da Ebicam, certo rapaziada É pra vocês não ficarem sem vídeo, eu vou postar mesmo assim, certo rapaziada Eu dei uma editada, só que o bagulho ficou, mesmo assim ficou horrível rapaziada O bagulho não ficou da hora, certo Mas mesmo assim, já repetindo aqui ó, vou postar pra vocês O vídeo vai até sair um pouquinho tarde porque eu tô tentando resolver isso faz tempo Já vi que não tem jeito, então eu vou postar assim mesmo, certo rapaziada Então eu espero que vocês gostem O vídeo tá um pouquinho com o áudio estourado, tentei dar uma arrumada Mas vai assim mesmo, certo rapaz, vambora Salve salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto Rafa, seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais vídeosão de RP pra vocês, certo Tô com o meu parceiro Dioguera Pimenta 5, 9, 10 Você gostou desse apedido seu, Dioguera? Gostei, cara, gostei Gostou, Dioguera rapaziada, tá com a voz aí meio diferente Porque o bichão tá um pouquinho doente, certo mano Quero que vocês comentem aí melhoras Pro meu parceiro Dioguera Porque sem ele não dá pra gravar direito Os vídeosão de RP não, rapaziada Ele não mata ninguém, né Oh meu Deus, oh meu Deus E rapaziada, não deu horário de roubar ainda, ó Agora é 6 e vai dar 7 horas da noite Enquanto não dá horário de trampo, né Vamos apostar aqui na Blaze, ó Tô com 1.000 real, ó Vou apostar, mano, vou apostar no vermelho 1.000 real Ixi, não deu tempo Não deu, ó, deu tempo Peraí que eu vou jogar também aqui Vou jogar, ó, vou jogar 500 real no vermelho, rapaziada Vou jogar 500 real no vermelho, hein Vamos ver se a gente consegue ganhar aí Vamos ver se quem vai pagar a noite de trampo Hoje vai ser o robozinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada Depositei 30.000 aqui, tá, cara? Rapaz, você tá com dinheiro, hein Aqui é o cara do mole Ai, cara no preto, mano Oh meu Deus do céu, mano Vamos jogar na... Aí, ó Vamos jogar na aviãozinha aqui Vou jogar 200 na aviãozinha aqui Vamos ver, rapaziada E é aquilo, hein, mano Pra você que não me sigam ainda no Instagram Segue aí que vai estar na descrição também Ainda tá cedo pra começar os trampos E o pai já tá com a MP5 aqui, hein, rapaziada Já tamo com a MP5 Que vai ser poucas ideias hoje, meus parceiros Poucas ideias Ó, ó o robozinho, ó Foguetinho, foguetinho, hein, Rafa Vamos deixar subir, hein No 2.0 Não, não vou tirar o 2.0 não O joguinho tá meio ofegante Olha, olha Caique, acabei de perder 20.000, cara Por isso você tá assim? Ofegante? Nossa, rapaziada O bagulho tá louco Mas é isso Vamos dar mais umas apostadas aqui Já já volto com vocês e é marcha Aí, rapaziada Voltamos aqui já, certo? Tamo de S.000 zona de manobras S.000 XR Daquele jeitão Só o banco Sem bolha Sem retrô E vambora Tamo com o Roquinho aí na garupa, né Daquele jeitão Vamos destapar pra praça lá Ó, deu horário de roubar Vamos ver se tem policia aqui na situação, né 10 policial online, rapaziada 10 policial E, mano Vambora, tio Vambora Olha esses caras parados aí O que você acha, hein Os caras tá fazendo negócio ali, hein Vamos perguntar uma parada pra eles Ô, o que é o dono da ACB ali? O que? O que é o dono da ACB? Eu Perdeu, vai Estranca lá pra nós, né Vai Estranca, vai, filho Pega lá, Juga Pega o bagulho lá Um sapatinho Se ele trancar, Jogueira Você me avisa Vambora Mini Hornet Adquirida pra tropa E é aquilo, rapaziada Vou pedir pra vocês comentarem aí, mano Não, eu vou fazer Vou deixar o link da vaquinha, rapaziada Pra comprar um teclado pro Jogueira, mano Achei que era remédio pra garganta É, remédio pra garganta, né, rapaziada Vamos deixar aqui essa moto aqui, ó Vamos deixar intocada aqui, ó Deixa intocada aí, ó Mini Hornet Já chegou o fumaçã Trincou o cabeçote, ó Do bagulho, Jogueira Nubentou subir a subida ali Trincou o cabeçote Vê se tem alguma coisa no bala de essa moto aí, pai Nossa, ele deixou Ele tem que apanhar Meu Deus do céu, rapaziada Já trincou o cabeçote da CV300, já, ó Tem nada? Não, mas já lucrei 35 mil na Blaze, hein É, rapaziada E eu só perdi dinheiro nessa Blaze, hein, mano Ai, meu Deus do céu Vem comigo, rapaziada Vambora, vambora Vambora Vamos dar aquela roletadinha lá pra baixo Os cara tomou até um susto, rapa E aí, aquele louco ali moscando também Ô, mano Tudo bem com você aí? Vixi Esse aí tá perdido em Nair, né Vamos tacar a macha aí, né, rapaziada Vamos descer lá pra baixo lá Já que vocês gostam de vídeo com enrolação Agora vai ter vídeo com enrolação aqui no canal, hein, rapaziada O bagulho vai ter vídeo com enrolação aí Lá na Praça Tacoma Tá cheio de rocão, rapaziada Na parada, mano O bagulho tá cheio de rocão, mas Nada, nada, nada Na hora que eu saquei do bagulho pros caras Os caras já ficou em choque, jogador Você viu? Entendendo nem quem era Vambora, rapaziada É isso, hein, mano Deixa o like aí pra nós Segue no Instagram também E vambora, hein, tio Olha lá Os caras tudo na praça Daquele jeitão que tem que ser Aí, ó Desce, desce, desce Ah, tá fumaçando a moto dele Vai pra praça, rapa Ó, nós deu a voz fora, ó Ó Sabia que ia pra praça, ó Ah, não Tá dando perdida Aí, louco Vai, tio Nós deu a voz lá fora Vai, sai, sai, sai Não ouviu nada? Tem certeza? Deixe, 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 deixe Deixe, deixe, deixe Vamos arrumar Vamos arrumar perreco, não, rapaziada Vocês viram? Vocês acompanhou? Que nós deu a voz fora da parada Mas Os mané é assim, rapaziada Os caras vêem dois mané Assim numa moda Já Já querem bicar pra praça Porque era safe, né, mano? Não pode roubar Desce, 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 desce Coloca a mão na cabeça Vai, filho Vai, 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 vai Vai, 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 rápido, rápido, tio Vai roubar em frente a faca, né? Vai Leva a moto, Diogo Pra não roubar, mas com matada, mim Destrava aí, Kaique Não tenho, não tenho, lá, aqui, mano Monta, monta, monta Vamos tacar marcha Em celular, só Tá vindo o mano ali Depois nós vem buscar essa moto aí, tio Ah, vocês acompanhou, rapaziada, ó Já falou pro mano descer O mano quis bater boca Falar, vai roubar na frente da faca Já passamos esse já, hein, rapaziada Até agora o lucro foi de uma moto só Um frangolino desceu Foi lá pra Ixi, tem um louco parado ali, ó Um frangolino desceu e foi pra Pra praça, né, rapaziada? Mas é isso Vamos dar uma roletadinha aí Vamos dar uma roletada Vamos ver o que nós pode estar achando aí, rapaziada Nossa, mano Eu só não vou voltar lá Vou passar uma micha pro C, Diogo Será que dá tempo de michar, parça? Tô sem, mano Nossa, tô logo sem micha, rapaziada Esquece R1200 vai ficar parado É isso, rapaz Vou dar um cortezinho Já já eu volto com vocês e é março Agora eu vou lá, nota, emoção Oxi, o cacho não é emoção não Polícia aí vim É, né Perdeu Nossa Nossa, perdeu O que? Logo, lacan, parça Corre Corre Ai Ai, meu Deus Sai, sai, sai Desce da moto Não, não, não Vem, vem, vem Vem, vem Nossa, caí Nossa, vou ter que correr, parça Vem, 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 vem Nossa, rapaziada Mano, era logo Era logo o lacan Ai, 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 Diogo Ele tá atirando em mim Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada Rapaziada Fugou na pé, tio Vocês acompanhou? Mano Não Mano, eu pense Tô deitado aqui Tô deitado aí, Diogo No mato, dei a volta Pela rodovia Nossa, rapaziada Do céu Mano O bogo tava gravando Na hora, tio Nossa, rapa Nossa, e biquei logo No bagulho aqui, cuzão Os caras não vão achar Eu, não Rapaziada Seguinte, mano Abandonando Abandonando a moto Rampei lá no bagulho Eu sei que a moto caiu Ficou presa Mano, eu fui tentar roubar Eu só vi o farolzinho da moto Só, Diogo Eu só vi o farolzinho da moto Quando chegou perto, rapa Logo o rocântil Nossa senhora, velho Logo o rocântil O cara desceu da mão Chumbou bala nele Ele chumbou bala em nós Eu sei que eu consegui dar perdido, rapa Eu sei que daqui eu derrubo um, hein É nada, parceiro Mano, eu tô longe daí, tio Eu tô longe, tio Peguei um túnelzão aqui Tô no pinote a pé Só tomando energético e correndo, parceiro Ah, então você tá embaixo Você tá embaixo de mim Embaixo da ponte, não tá? Não, não, não Tô num túnel aqui dos trem lá Tá ligado? Aham Nossa, rapaziada Cê é louco, mano Vídeozão com emoção Era vídeozão com emoção Que vocês queriam? Então vocês arrumaram agora, tio Porque, mano, eu tô Mano, tá Tô até tremendo o bagulho, parça Tem três PM aqui Certeza que os caras pediu apoio, rapaziada Tem três, três Tô vendo três aqui Fica aí suavinho Deixa os caras saírem Eu vou até encerrar o vídeo aqui, certo, rapaziada? Porque é o seguinte Vou... Mano, vou ver se eu consigo correr lá pra garagem Aqui, sair lá na garagem, certo? Tô com seis energéticas ainda Vou lá pra garagem lá, mano Vou ver se eu consigo pegar um carro pra resgatar o Diogueira O Diogueira tá até doente Tem que resgatar ele Não pode deixar ele Na friagem Não pode deixar ele na friagem, não, rapaziada Será que aqui dá saída, mano? Eu sei que o vídeozão de hoje Nós conseguimos roubar o quê, rapaziada? Não teve muito roubo, certo, mano? Mas Mano, aconteceu uns bagulho da hora, certo? Nós conseguimos pegar uma CB300 O ovo de hoje foi uma CB300 Eu tava sem micha, rapaziada Senão nós ia tá michando aquela RM200 Acho que era 1250 Nós ia tá michando ela, certo, rapaziada? Mas Acabamos que não tinha micho E pá Eu fiquei com medo Eu podia ir lá, certo, rapaziada? Enquanto nós tava michando Então Deixamos pra lá, certo? E agora o Rocante Nossa senhora Que, mano Que adredalida, rapaziada 10 Vou encerrar pra quem vocês gostou Deixa o like E tamo junto, meus parceiros Forte abraço